Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Michel Temer responde perguntas da Polícia Federal e nega acusações de propinas para a edição do Decreto dos Portos. Sérgio Cabral deixa presídio no Rio e é levado para o Paraná. Condenado quatro vezes, ele é acusado de receber regalias na cadeia. Na Bahia, a polícia investiga a morte de uma testemunha da Lava Jato. José Roberto Soares Vieira foi morto a tiros ontem na região metropolitana de Salvador. Um dia de caos no transporte público em São Paulo. Metroviários realizam greve. População sofre com a volta para casa agora à noite. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Depois de um impasse, a Justiça de São Paulo caçou a liminar que suspendia a realização do leilão para a privatização das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô. A ameaça de concessão das linhas à iniciativa privada foi a principal motivação para a greve de hoje que causou muitos transtornos para os paulistanos. Não foi fácil voltar para casa. Na estação Tatuapé, os ônibus já saíam lotados. Muita gente se espremeu para entrar. O Vinícius tentou entrar no oitavo ônibus que passou. Foi difícil de manhã? Nossa, é muito. Mais de três horas para chegar no trabalho. E agora? Agora mais de três horas para voltar para casa. De manhã eu quase morri. Agora vamos ver hoje, né? É. Estava muito a perda? Muito. Com o rodízio municipal de veículos suspenso, o trânsito também ficou muito complicado. Às sete da noite, a cidade registrou 100 quilômetros de congestionamentos. Um dos principais motivos da paralisação era a licitação das linhas 5 Lilás e 17 Ouro marcada para amanhã de manhã. À tarde, uma liminar da Justiça suspendeu o leilão. O juiz acatou um pedido da bancada de vereadores do PSOL. Ele avaliou que o valor mínimo de outorga de 180 milhões de reais é muito baixo frente aos custos de construção das linhas, em torno de 7 bilhões. Agora há pouco, o governo do estado reverteu a decisão e a licitação está mantida. Os metroviários prometeram uma manifestação na Bolsa de Valores, onde vai acontecer o leilão das linhas. Exceto a linha 4 Amarela, que funcionou normalmente, todas as linhas operaram de maneira parcial e fecharam às 10 da noite. O metrô informou que amanhã a situação será normal. Vai abrir às 4h40 da madrugada e funcionar até a meia-noite. Ainda nesta edição, mais informações sobre a paralisação dos metroviários em São Paulo. O estado de São Paulo antecipou pela segunda vez para o dia 25 deste mês a campanha de vacinação contra a febre amarela. Mas por causa do feriado, a cidade de São Paulo começa a vacinação fracionada no dia 26 de janeiro. Ontem, o governo do estado anunciou pela segunda vez a antecipação da campanha de vacinação em 54 municípios. Que começaria inicialmente em 3 de fevereiro. Depois, passou para 29 de janeiro. E agora ficou para o dia 25 deste mês. A nova data foi marcada por causa da grande demanda pelas doses. Na capital paulista, o feriado pelo aniversário da cidade empurrou a campanha para o dia 26. Também havia a preocupação de que as seringas para aplicação das doses fracionadas não chegassem a tempo. A vacina tem a mesma eficiência da integral, mas imuniza por menos tempo, oito anos. A lista das cidades que vão receber a campanha está no site da Secretaria Estadual da Saúde. Só neste mês, mais de 900 mil doses contra a febre amarela foram aplicadas na cidade de São Paulo, segundo um balanço divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. E em Minas Gerais, o compositor Flávio Henrique, de 49 anos, morreu por causa da doença. Ele estava internado desde a semana passada. Flávio Henrique era presidente da empresa mineira de comunicação, um órgão do governo. A Petrobras anunciou a revisão da política de preços do gás. Agora os reajustes serão trimestrais e não mais mensais. A estatal também divulgou que o botijão de gás de cozinha ficará 5% mais barato nas refinarias a partir de amanhã. O preço médio, sem tributos nas refinarias da Petrobras, será de R$ 23,16 por botijão de 13 quilos. Porém, a Petrobras reafirmou que como os preços no mercado de combustíveis e derivados são livres, os reflexos no preço final vão depender de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores. O ex-vice-prefeito de Ourolandia, cidade no norte da Bahia, José Roberto Soares Vieira, de 47 anos, foi morto a tiros ontem na região metropolitana de Salvador. No fim do ano passado, ele foi denunciado na Operação Lava Jato. O alvo principal da operação foi o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Eles foram sócios em uma transportadora até 2013. O empresário José Roberto Soares Vieira levou nove tiros quando entrava na empresa Green Transportes, em Candeias, na região metropolitana de Salvador. O homem que o abordou fugiu depois dos disparos, sem levar nada. Soares Vieira, que já tinha sido vice-prefeito pelo PT de Ourolandia, na Bahia, foi denunciado pela Lava Jato no fim do ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro. A empresa dele, a JRA Transportes, teria sido usada para receber repasses de dinheiro de fornecedores da Transpetro, subsidiária da Petrobras, por serviços que não eram prestados. Foi o depoimento do empresário que levou o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão por tempo indeterminado do ex-gerente da Transpetro, na Bahia, José Antônio de Jesus. Preso em Curitiba há quase dois meses, ele teria recebido sete milhões e meio de reais em propina da empresa NM Engenharia, entre 2009 e 2014. Segundo o Ministério Público, o dinheiro teria sido destinado ao PT. A polícia não tem dúvida de que o assassinato do empresário foi planejado. De acordo com as investigações, o homem que o matou já estava à procura dele. Nos últimos dois dias, esteve na transportadora onde ocorreu o crime e se ofereceu para prestar serviços lá. A delegada que comanda o inquérito trabalha com três hipóteses. Queima de arquivo, vingança e crime político. A Polícia Federal indicia o ex-governador do Mato Grosso, André Putinelli, do PMDB, por lavagem de dinheiro. O ex-governador é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa existente há mais de 10 anos no Estado. O filho dele, André Putinelli Jr., também foi indiciado. Eles chegaram a ser presos em novembro do ano passado, mas ficaram apenas um dia na cadeia e foram soltos por determinação judicial. O esquema de corrupção pode ter desviado mais de 230 milhões de reais com direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, entre outras atividades ilícitas. Em delação, o pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda contou que pegava a propina em dinheiro vivo em São Paulo e a levava em mochilas e caixas até o ex-governador. Outras 23 pessoas foram indiciadas. Agora, o Ministério Público vai analisar se apresenta denúncia ou se pede arquivamento sobre o caso. Defesa entrega respostas do presidente Michel Temer sobre o inquérito que trata do decreto dos portos. O PMDBista reclamou de algumas questões formuladas pela Polícia Federal e negou as acusações. As respostas foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. O inquérito apura-se a Rodrimar, empresa que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio do ano passado. A Polícia Federal elaborou 50 perguntas. Temer discutiu as respostas com o advogado e conselheiro Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Na segunda-feira, o presidente Michel Temer recebeu fora da agenda oficial, no Palácio do Planalto, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Oficialmente, o governo disse que na reunião foi discutido apenas a segurança pública, principalmente nas fronteiras. À Polícia Federal, Temer disse que nunca recebeu doações de empresas do grupo Rodrimar ou de seus sócios para as campanhas eleitorais dele. Também não utilizou recursos não contabilizados e que todos os valores recebidos foram declarados dentro da lei, à Receita Federal e à Justiça Eleitoral. Em uma das respostas, Temer admitiu que esteve com Antônio Celso Greco, presidente do grupo Rodrimar, em duas ou três oportunidades, mas que os encontros não trataram de concessões para o setor portuário. Michel Temer disse também que não recebeu nenhuma oferta de valor para inserir dispositivos mais benéficos no decreto dos portos, ainda que em forma de doação de campanha. E que se tivesse ocorrido tal hipótese, a reação seria de enérgica repulsa, seguida da adoção das medidas cabíveis. O presidente respondeu ainda à APF que só manteve relação estritamente institucional com o setor portuário. Temer também afirmou que nunca solicitou que o homem da mala da JBS Friboi, seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, nem o coronel da PM, João Batista Lima Filho, ou ainda José Iunes, também ex-assessor e amigo há mais de 50 anos, recebessem recursos em nome dele, dinheiro que a APF suspeita ter sido uma retribuição pela edição de normas no decreto dos portos. Além de negar a hipótese, Temer também criticou a pergunta formulada pelo delegado Kleiber Malta Lopes. Na resposta, o presidente disse que reitera a agressividade, o desrespeito e a impertinência da pergunta. Agora, com a entrega das respostas, o inquérito deve ser concluído. O temor do Palácio do Planalto é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, com base nesta investigação, apresente uma nova denúncia, a terceira contra Temer. Outras duas já foram arquivadas pela Câmara. Juiz Sérgio Moro atende pedido do Ministério Público Federal e ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é levado para o Paraná. Os procuradores apontaram regalias ao PMDBista no sistema prisional do Rio. Segundo o MP, o ex-governador tinha rede de serviços e favores na cadeia. Entre as irregularidades apontadas, estão a entrega de envelope com dinheiro e visitas em dia não permitidos. No Rio, Cabral está detido na cadeia pública de Benfica. Antes, ficou num período em Bangu 8. Agora, por determinação de Moro, o ex-governador vai para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Lá estão outros presos da Lava Jato. Entre eles, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e os ex-diretores da Petrobras, Renato Duque e Jorge Zelada. Na Lava Jato, Sérgio Cabral é réu em 20 ações penais. Ele já foi condenado quatro vezes. Somadas às penas, chegam a 87 anos. Sérgio Moro afirmou que as condenações de Cabral mostram que ele se associou a autoridades do Rio e empresas locais para obter vantagens e lavar dinheiro. Manobras ilegais que deram origem a uma grande rede de influência criminosa no Estado. Por isso, o juiz considerou de interesse público afastá-lo de parceiros criminosos e colocar um fim a privilégios na prisão. No ano passado, o juiz Marcelo Bretas chegou a autorizar a ida de Cabral para um presídio federal no Mato Grosso do Sul. No entanto, o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu a ação. Carro que atropelou e matou o torneiro mecânico Oswaldo Borim, de 79 anos, durante um racha na noite do último domingo, era usado por policiais civis. Um carcereiro diz que o veículo foi furtado antes do acidente, enquanto ele fazia uma investigação. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso. O carcereiro que trabalha aqui no 30DP do Tatuapé prestou depoimento. Ele contou que usava o carro, um Fiat Branco, em uma investigação e que estacionou o veículo nas imediações da Praça Silvio Romero por volta de 7h30 da noite do domingo. Só quando ele voltou para o local estacionado, por volta de 11h30 da noite, percebeu que o veículo tinha sido furtado. O carcereiro fez um boletim de ocorrência na mesma noite. Eu conversei com o delegado Fábio Amaral, aqui do 30DP, que confirmou que este carro foi apreendido com traficantes em fevereiro do ano passado e que, desde então, era usado em investigações. Ele disse também que esta é uma atribuição do carcereiro. Além do Fiat, a polícia também apreendeu um gol azul, que foi visto por testemunhas na noite do atropelamento. O homem que dirigiu o carro foi indiciado por participar do racha e por omissão de socorro. Ele negou o crime e vai responder em liberdade. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os carros passaram em alta velocidade e o Fiat atropelou o idoso. Oswaldo Borim, de 79 anos, que atravessava a avenida Heitor Penteado, na Vila Madalena, morreu no local. E agora à noite, no Rio de Janeiro, um carro invadiu o calçadão de Copacabana, atravessou a ciclovia e só parou na areia da praia. Várias pessoas foram atropeladas. Nas imagens feitas por celular, uma multidão aparece no local do acidente. De acordo com a polícia militar, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, entre elas, quatro crianças e um bebê. Os bombeiros prestam socorro às vítimas ainda na areia. O motorista teria tentado fugir, mas foi pego e levado para a delegacia. O traficante Rogério 157 será transferido para a mesma prisão de seu rival, o NEM, em Porto Velho, Rondônia. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157 e Antônio Bonfim Lopes, o NEM, são inimigos na guerra pelo comando do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro. Os traficantes chegaram a ser comparsas, mas se desentenderam, o que provocou conflitos entre os dois grupos, seguidos de intensos tiroteios na Rocinha em setembro do ano passado. Rogério 157 foi preso em dezembro na favela do Araçá. A vigésima vara criminal do Rio determinou que ele seja transferido de Bangu, na zona oeste da cidade, para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, mesmo unidade onde NEM está preso desde 2011, não há data prevista para transferência. Polícia apreende 60 armas na Via Dutra, 19 fuzis e 41 pistolas. A Operação Conjunta da Polícia Civil do Rio e da Polícia Rodoviária Federal encontrou as armas em um carro dirigido pelo sargento do Exército, Renato Borges Maciel, de 40 anos. Ele foi preso em flagrante na rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. O veículo da cor branca tinha placas oficiais falsas, com logotipos do Exército. O sargento estava fardado e tentou escapar da fiscalização, dizendo que estava a serviço. Os policiais desconfiaram e fizeram uma revista no carro. Além dos 19 fuzis e das 41 pistolas, também foram encontrados vários tipos de carregadores, 54 tabletes de pasta base de cocaína e uma grande quantidade de munições. O material é avaliado em cerca de 3 milhões de reais. A ONG Internacional Human Rights Watch lançou o relatório mundial da entidade e destacou a crescente violência policial no Brasil, além da preocupação com o avanço dos números de feminicídios sem esclarecimento. Pelo segundo ano consecutivo, a Human Rights Watch diz que a onda de violência policial no Brasil segue sem freios, prejudicando os próprios policiais que fazem o combate à criminalidade. Segundo o documento, em 2016, ao menos 437 policiais foram mortos no Brasil, a grande maioria fora do horário de serviço. No mesmo ano, 4.424 pessoas foram mortas por policiais durante confrontos, número que representa um aumento de 26% em relação ao período anterior. A ONG destaca ainda os números separados do estado de São Paulo. 494 pessoas foram mortas por policiais em serviço entre janeiro e setembro de 2017, número 19% superior ao registrado no mesmo período de 2016. De acordo com os porta-vozes da entidade, a queda dos índices no país depende da adoção urgente de protocolos internacionais de atuação policial em todos os estados. No que diz respeito à violência doméstica, o relatório da entidade aponta que 4.657 mulheres foram assassinadas no Brasil e que mais da metade dos feminicídios, o correspondente a 2.904 casos foi arquivada sem a apuração ou punição dos agressores. Prestes a ser julgado na segunda instância pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex em Guarujá, o ex-presidente Lula, do PT, participa nesse momento de um ato público com intelectuais em São Paulo. O julgamento do ex-presidente acontece no próximo dia 24 de janeiro no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. No primeiro julgamento em Curitiba, o petista foi condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ato foi aqui na Casa de Portugal, na região da Liberdade, no centro de São Paulo. O evento, em apoio ao ex-presidente Lula, atraiu muitos militantes, lideranças do partido de várias regiões do Estado e também representantes de movimentos sociais, entre eles do MTST. O evento também atraiu muitas figuras importantes do partido. Já entre os intelectuais e artistas presentes estiveram o ator Sérgio Manberti e a cantora Ana Canhas. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, também subiu ao palco e discursou, condenando as provas colhidas que resultaram na condenação do ex-presidente. O ato acontece nas vésperas do julgamento, em segunda instância, da sentença, no próximo dia 24, em Porto Alegre. Na primeira instância da Justiça Federal, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro há nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso envolvendo o triplex no edifício Solares, em Guarujá. Além deste caso, Lula também é réu em outras seis ações penais que tramitam a Justiça do Paraná e do Distrito Federal. E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu transmitir ao vivo o julgamento da apelação do ex-presidente Lula, que acontece na próxima quarta-feira, dia 24, em Porto Alegre. A transmissão será por meio do canal da Corte no YouTube e deve começar às oito e meia da manhã. Voltamos a falar sobre a greve dos metroviários. O Tribunal Regional do Trabalho ainda vai avaliar se a categoria descumpriu a decisão de manter parte do efetivo trabalhando. A determinação era que 80% da frota deveria circular nos horários de pico e 60% nos demais intervalos. Se o Tribunal avaliar que a paralisação ultrapassou o limite estabelecido, a multa é de R$ 100 mil. O julgamento sobre o assunto ainda não tem data. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Foi uma greve parcial do metrô, de apenas 24 horas. Mas parou São Paulo, a maior cidade do país, da América do Sul. Essa greve tinha um motivo político. Um protesto contra a privatização de duas linhas do metrô de São Paulo. Ou seja, é uma causa absurda. Faz-se greve para se obter melhor salário, melhores condições de trabalho. Uma greve contra a privatização. É uma prova de que a esquerda, que se reúne em torno de movimentos como essa greve, é absolutamente leviana, irresponsável e não leva em conta o interesse do trabalhador que precisa do transporte. A esquerda e o Congresso. Porque faz 30 anos que nós temos uma Constituição, mas não temos uma lei que regulamenta a possibilidade de fazer ou não greve de funcionários públicos. A falta dessa lei leva a uma desordem absurda num país que se considera um Estado de direito no qual a lei tem que ser o império. O governador disse que ele precisa de linhas privatizadas até para administrar melhor o metrô. Precise ou não, não tem como fazer greve com esse tipo de causa absurda e não tem como continuar o Congresso cuidando de outras coisas menos importantes e não cuidando dessa lei. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! A tarde de hoje foi a mais quente deste começo de ano. A máxima chegou a 33 graus. Já choveu em alguns pontos da cidade e ainda pode chover mais ao longo da madrugada. E de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, são esperados raios e ventos fortes em algumas regiões. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira com Mariana Armentano. O calor continua intenso e o predomínio ainda é de sol entre nuvens, com chuvas a partir da tarde em todas as regiões, inclusive aqui na capital, viu? Nesta madrugada teremos mínimas de 21 e máxima tarde de 31 graus, ainda bem abafado por aqui. Aí no sábado chove a qualquer hora e a temperatura máxima cai para 28, mas no domingo já volta a subir para os 30 graus com muita nebulosidade e chuvas a partir da tarde. Uma forte tempestade com ventos de até 140 km por hora mata ao menos três pessoas na Holanda. Vídeos postados por moradores e turistas em diversos pontos da Holanda mostram a força dos ventos. Telhados foram arrancados, placas e árvores ficaram pelo chão. Quem andava pelas ruas também foi pego pelo vendaval. Por causa do fenômeno natural, o aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, um dos mais movimentados da Europa, foi fechado parcialmente. Ao todo, 320 voos foram cancelados pela manhã, mas no início da tarde as operações foram retomadas aos poucos. Conforme o temporal avança pela Europa, algumas cidades na Alemanha também começam a sofrer reflexos. Houve cancelamento de voos e os trens circularam com lentidão. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu hoje com a primeira-ministra inglesa, Theresa May, em mais uma etapa de seu tour diplomático pela Europa. Na primeira passagem pelo Reino Unido, o presidente francês se encontrou com May para discutir, entre outros assuntos, o apoio financeiro de 62 milhões de dólares para fortalecer os laços de segurança e de inteligência entre os países vizinhos. May confirmou o compromisso de ajudar a França no controle imigratório em Calais, no lado francês do Canal da Mancha, que se tornou um ponto para a chegada de imigrantes que sonham morar no Reino Unido. Segundo o acordo, a França deve impedir a entrada desses imigrantes. May elogiou o relacionamento forte e profundo entre a França e o Reino Unido e que espera que esse vínculo se mantenha mesmo após a saída do Reino Unido da União Europeia. E o resultado do Enem 2017 foi divulgado hoje. Os candidatos que fizeram a prova já podem consultar os resultados individuais na página do participante, informando o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Com a nota do Enem, os candidatos poderão se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada, plataforma onde os estudantes incluem suas médias para concorrer a vagas nas principais universidades públicas do país. E atenção, o Ministério da Educação anunciou a antecipação da edição do primeiro semestre do SISU 2018. As inscrições agora vão começar no dia 23, a próxima terça-feira, irão até 26 de janeiro. A data inicial da abertura do sistema era 29 de janeiro. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fique agora com o Rony Vono, todo seu. Até amanhã. Neste domingo, 10 para as 3 da tarde, confira a transmissão ao vivo da LBF 2018, a Liga de Basquete Feminino. Assista agora, todo seu. Tchau, Jornal da Gazeta.